Já no século XX, tocar uma composição do professor Michio Miyagi, que era um professor de koto, que perdeu a visão muito cedo. E o Michio Miyagi-sensei, ele era um exímio, tocador de koto. E ele, quando era criança, ele teve a oportunidade de ver o mar, naturalmente, no Japão você tem o mar de todos os lados, né? E ele fez essa composição já cedo, que era a memória que ele teve quando ele viu o mar. Então essa música chama Haru no Umi. Haru é primavera e Umi é mar. Então é o mar da primavera. Você vai perceber que é uma música que tem... É uma música muito visionária, né? Muita onda, né? Tem muito vento, né? Trechos muito lentos, trechos um pouco mais rápidos, como o movimento das ondas. E é uma das músicas mais tocadas, assim, no Japão, da música clássica. E ela é muito tocada no ano novo. Quando a gente tem o dia 1º de janeiro, nas estações de trem, de metrô, de Tóquio, a gente ouve essa música. Eles tocam o dia inteiro. E eu vou mudar de instrumento. Eu estava tocando com esse aqui, o Shakurati, e vou tocar com o Shakurati um pouco mais curto. É que é um Rokushu. E a nossa partitura é essa daqui, tá bom? Nós estamos tocando... Não é na partitura ocidental, tá bom? 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 Amém. 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 Muito obrigado. Agora nós gostaríamos de fazer Chegando aqui Quase ao final Do nosso encontro com vocês Queria agradecer muito Ao convite Dos organizadores do festival Um abraço especial ao Carlos Que proporcionou essa nossa vinda Aqui A chuva, às vezes as pessoas falam Nossa, a chuva estragou, né? É muito relativo As plantas ficaram muito felizes De ter chovido, né? E Eu acho que é uma boa oportunidade Também da gente poder Parar um pouco e ouvir a beleza desses instrumentos A próxima música é Acatombo Que é uma visão muito poética De libélulas voando ao entardecer A próxima música é Coorれていたのは いつの日か 山の畑の 桑の実を コカゴに摘んだが ハモロシカ 十五で寝泡 夢に行き お里の頼りも 耐え果てた 夕焼け小焼けの 赤丼を とばっているの サウドサフィ サウドサフィ センター フラッフィ A CIDADE NO BRASIL 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 Mais uma grande salva de palmas Xim Ribeiro Itami Kitahara Muito obrigada pela participação maravilhosa Quem gostou, bate palma É isso aí Muito obrigada mesmo pela presença Mestres no Shakurati Mestres no Kotô Muito bom Eu queria dar uma palavrinha Agradecer ao Xim Ribeiro Por ter aceito o meu convite E a Tami Kitahara Eu fiquei sabendo agora Que a senhora Tami Kitahara Ela é natural de Yamagushiken E eu aproveitei esse décimo festival do Japão Pra fazer Uma homenagem póstuma Cadê a Tizuku? Tizuku, você tá aí? Vem aqui no palco, por favor Vá lá e tá minha esposa Tizuku, vem cá Vem aqui E eu quis aproveitar A presença da minha esposa aqui E a minha sogra Ela faleceu Há poucos meses E eu fiquei sabendo agora Que a Tami Kitahara É da mesma província Da Dona Sati Yamagushiken E eu tinha comentado Com o Shein Que eles tocam Instrumentos tradicionais Milenares lá do Japão Sakurati E... O que sua mãe faleceu? Janeiro Janeiro Desculpa Janeiro, minha sogra faleceu Ela veio do Japão com 12 anos de idade E era uma pessoa de uma cabeça boa Uma senhora sensacional Então acho que é por isso que eu tenho essa ligação Com a cultura japonesa Casado com a Olga aqui E muito obrigado O Shein Ribeiro Muito obrigado Bom As sogras Que veio com 12 anos do Japão Eu também Com 12 anos Vim pro Brasil E agora Tô divulgando Tem um monte de alunos Brasileiros Descendentes japoneses De Koto e Chamise Eu fico muito satisfeita De poder Contribuir Um pouco Pela cultura japonesa Aqui no Brasil E hoje Muito obrigada Obrigado Você percebeu A Tami Senhora é muito modesta Na verdade Ela é uma companheira de estrada A gente tem viajado muito A gente fez turnê na América Latina Qualquer Qualquer Empreitada Ela topa Aqui em Vinhedo Também Eu falei Vamos lá Ela topou Então assim Ela tá fazendo E o trabalho didático Ela representa uma importante escola de Koto Do Japão Chamada Seiya Ela é mestre E hoje Como ela falou Essa missão De trazer Para os brasileiros Também A música japonesa E os instrumentos japoneses Nesse sentido Tami sensei Tá fazendo um trabalho maravilhoso É Eu Assim É um prazer Toda vez Que a gente Toca juntos Já faz alguns anos E eu espero Que vocês tenham gostado E que a organização Não chama Se pudesse No primeiro Para o ano que vem Tá ok Tá bom Obrigado Viu Obrigado a todos Aí Obrigado O Chile Para mim